e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lordes mobile e hoje eu vou estar mostrando sobre algumas novidades né a gente está fazendo o festival de guilda então já estou quase finalizando deixa eu ver se já consigo matar mais um uma missão rápida aqui eu vou fazer essa missão então tem aqui o pó aqui né o do kung fu panda o bom que vai ser 58 dias né mas acho que 58 dias para ele para ficar juntando o arroz aí ele vai ficar enchendo o do saco aqui né mas eu não sei se o evento para você juntar e vai ser também de 58 dias eu acredito que não mas vamos lá então vamos ver aqui já abriu shopping aqui do kung fu panda 58 dias para você juntar esses x cheito né então você vai ganhar fazendo o dele login só levante infernal aqui não pode ficar ver cá lord's cup é a copa copa lords e matando um monstro está então você vai ganhar isso aqui e juntando esses jeitos e x jeitos né aí você consegue encontrar o skin do castelo e aí tem aqui outro que você consegue durante 14 dias mas esse é a coisa mais estúpida que tem né antigamente eles colocavam tipo vamos supor que era 2000 eles colocavam tipo 600 800 só para você tipo ficar 14 dias com ele mas eu acho também outra besteira esse aqui mas a pelo menos dessa vez eles não colocaram um valor assim tão absurdo colocaram 10 né aí tem aqui os os emotes E aí e tem a as peças de armadura e até que não dá tanta coisa né olha aqui é três por cento arma é tudo médio é do exército mas não achei grande coisa para atirador cinco por cento o infantil de cinco por cento até que vai até que vai né mas acho que é seria aí tem mais pra o iniciante e é tudo bem que ele vem com três de tudo né todos os ataques defesa e e hp e hp na mais mesmo assim eu acredito que é um item assim nada a ver assim e aí tem aqui os avatares esse aqui são os emotes né bom então se for 58 dias né eu acredito que vai ser possível talvez você juntar e os itens aqui o que nem foi evento do cavaleiros do zodíaco que eu também consegui a esquina né é isso que vamos ver o que que ele dá e geralmente ele dá algum algum bônus e não não tem nenhum bônus então é só para enfeitar né então não tem nada demais que nem foi o que nem foi o aí nós temos aqui novos trabalhos do reino né então realmente estava precisando para juntar aqui os aros tecnológicos né e melhorar também as minhas pesquisas então eu achei estranho porque eu pensei que ia ter o desafio limitado mas não tem né podia ter né tipo para para você desbloquear o herói né então é uma das coisas que eu achei estranho talvez tenha depois talvez tenha né mas mas não teve belezinha então o que mais que eu ia fazer fazer aqui o desafio limitado ó o o escudo ele já já fica de uma outra forma né então é uma coisa até que diferente também vai precisar se fazer a missão o cadê eu não coloquei o festival de guilda o supply eu vou fazer isso aqui supply for então eu vou como que for para o que é isso beleza cadê cadê eu vou mandar recursos e para terminar a missão do festival de guilda aí eu vou só vai perder uns 10 por cento e vai ser o que é uns 24 milhão eu vou perder dois milhão e quatrocentos mais ou menos é 7,5 por cento aí eu vou alugar com a minha conta secundária para devolver e aí é tá vendo porque todo eu vou vendo para terminar essa missão logo né Já deu, já deu, já deu, já deu, falta 4, mais 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões, só mais um, caraco mano, ainda não terminou, nossa, falta quanto, só mais um milhão, aí terminou, 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 deixa eu devolver, terminei aqui o meu solo, o festival de guilda, então eu estou no top 2 agora, e a minha secundária está no top 3, mas eu sei que o pessoal aqui vai me ultrapassar, então eu finalmente vou conseguir terminar o meu festival de guilda, presentes dessa vez, pelo menos, esses são os presentes, o que me interessa é o set de caça, então é isso, vai vir em 20, então isso vai ser de grande utilidade, deixa eu ver o, deixa eu pegar aqui os presentes, vamos ver o que vem, é, velocidade de treinamento, aceleradores, tem que matar monstro, acho acho que eu vou matar esse bom na pedi, deixa eu matar titã das marés também, titã das marés, tá muito longe, depois eu mato monstro, o que mais que nós temos de novidade, já terminei o meu festival de guilda, eu mostrei sobre as novidades do, do evento, eu esperava que tivesse ferrado, mas não tenho o desafio limitado, não sei porquê, deixa eu colocar o familiar, o que mais, ah, está tendo esse 1 mais 1, cupom em dobro, mas eu estou querendo usar pra, oh, tem esses packs aqui, tá quanto isso aqui, 27 reais, hum, esse até que é interessante, você ganhar em dobro esses itens, né, você ganhar esse xixi de dobro, então vai ser mil, mas eu estava querendo gastar pra caçar o monstro, opa, tem caçar o monstro, então talvez, eu grave um novo vídeo, fazendo a compra desse baú de caçar o monstro, porque, eu preciso desligar agora, porque eu preciso trabalhar, volta ao trabalho, gente, eu tenho que trabalhar, gente, então não posso ficar enrolando, então eu entrei mais pra mostrar pra vocês, né, as novidades do evento, mostrar sobre o festival de guildas, né, que eu estava fazendo, algumas novidades referentes ao escudo, né, que também mudou o formato, e você vai ter que ficar juntando aqueles G de X, pra você fazer a troca naquela loja do, do Kung Fu Panda, beleza? Deixa eu colocar aqui as tropas pra farmar, antes eu preciso de sair, pedras, 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 preciso do minério, 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 minério. Opa, gemas. Opa. Então é isso, gente. Aguardem os próximos episódios mostrando sobre as novas novidades. Valeu!